Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alexia e hoje nós vamos discutir um pouco mais, aprender um pouco mais sobre os direitos coletivos. Esses direitos coletivos que causam tanta confusão na nossa cabeça, falamos popularmente em direitos coletivos, sem dar uma definição, mas a gente tem vários tipos de direitos coletivos. Então direito coletivo em sentido genérico são aqueles direitos transindividuais que superam a esfera do indivíduo, que são atribuídos a toda coletividade ou a determinado grupo de pessoas. Então quando a gente fala em direitos coletivos, na verdade nós temos três subespécies de direitos coletivos. Os direitos difusos, os direitos coletivos em sentido estrito ou estrito senso e os direitos individuais homogêneos. Então na aula de hoje nós vamos estabelecer essas diferenças entre todos os direitos coletivos, falando então um pouco dos direitos difusos, dos direitos coletivos e dos direitos individuais homogêneos. Pessoal, então nós temos três classes de direitos coletivos. É fundamental que a gente entenda que direito coletivo ele tem um fundamento permeado aí por toda a terceira dimensão dos direitos fundamentais, dos direitos de fraternidade, dos direitos de solidariedade e esse fundamento vem sendo positivado paulatinamente no nosso ordenamento. Então a Constituição já tem essa ideia de não proteger apenas o direito individual, mas também proteger o direito coletivo. Código de Direito do Consumidor foi o primeiro a estabelecer a diferença entre um direito coletivo e estrito senso, um direito difuso, um direito individual homogêneo. Então nós temos várias legislações falando sobre direitos coletivos, temos ação civil pública, temos o Estatuto Idoso, temos o Estatuto de Direito Esportivo. Então uma série de leis tratando desses direitos relacionados a uma coletividade ou relacionados a um grupo de pessoas. Mas nem tudo que se apresenta é direito coletivo. O direito coletivo, quando a gente fala assim direito coletivo em sentido genérico, o direito coletivo é só o gênero, é para identificar que são direitos que ultrapassam a esfera individual. Mas esse gênero direito coletivo ele abrange na verdade três espécies. Abrange os direitos difusos, abrange os direitos coletivos em sentido estrito e abrange os direitos individuais homogêneos. Então vamos conversar um pouquinho sobre essas três classes de direitos coletivos. Primeiro, os direitos difusos. Direitos difusos refere-se a um grupo de pessoas indeterminadas, ou seja, eu não consigo determinar quem é o titular desse direito difuso. No qual inexiste vínculo jurídico, eu não tenho vínculo jurídico. Não existe uma relação jurídica entre o titular do direito difuso e o próprio direito. Mas possui uma conexão circunstancial fática. Então eu não sou ligada a essas outras pessoas portadoras do mesmo direito difuso por uma relação jurídica. Nós não fizemos um contrato, nós não estabelecemos uma relação, um ato jurídico, um negócio jurídico. Nós somos ligadas por uma relação fática, por uma relação de fato. É o fato que vai identificar eu ou você portadora do mesmo direito difuso. Existe, portanto, um elo comum entre os lesados que comungam do mesmo interesse difuso. Esse elo comum é um elo fático, não jurídico, portanto. Por vezes, os direitos difusos, eles coincidem com o direito público, que é a ideia que nós temos do meio ambiente, por exemplo. Já vamos fazer uma crítica a isso, mas é a ideia primária que a gente tem do meio ambiente. Seria o meio ambiente um direito difuso? Porque eu não estou relacionada a você ou a qualquer outra pessoa por uma relação jurídica. Mas é o fato de termos direito a esse meio ambiente que nos protege de qualquer lesão. Mas não se confunde com o direito geral da coletividade. O objeto, ele é indivisível. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos a proteção da comunidade indígena. Proteção da comunidade indígena é um direito difuso? Sim. As pessoas que fazem parte dessa comunidade, elas estão relacionadas por um elo fático, não um elo jurídico. Tem uma relação fática fundamentada nesse direito difuso. Então, por isso que a proteção das comunidades indígenas, ela é um direito difuso. Supera a esfera trans individual, então não é o indivíduo índio. A proteção da comunidade, a proteção de todos que participam dessa comunidade e estão relacionadas por uma relação fática de base. O estatuto da criança e do adolescente. Todas as crianças e os adolescentes são protegidos pelo estatuto da criança e do adolescente. Então, não interessa e eu não consigo quantificar essas crianças e esses adolescentes. São todas as crianças e todos os adolescentes do Brasil, porque a legislação é federal, que tem a proteção dos seus direitos. São, portanto, direitos difusos. Pessoas portadoras de deficiência. A gente não consegue individualizar todos os portadores de deficiência. Então, o direito de proteção ao portador de deficiência é um direito difuso. É o fato da pessoa portar uma deficiência a que ela é atribuída esse direito difuso. A propaganda enganosa. Eu consigo identificar quem está sujeito a uma propaganda enganosa? Primeiro, essa propaganda foi veiculada na televisão, foi veiculada em internet. Quais foram as pessoas que acessaram essa propaganda enganosa? Que tiveram ciência dessa propaganda enganosa? Eu não consigo individualizar. Mas eu sei que todos aqueles que sofrerem lesão por uma propaganda enganosa têm o seu direito difuso reconhecido. A própria proteção ao meio ambiente, os lesados em seu direito ao meio ambiente, a poluição, a indústria, muitas vezes jogando seus dejetos perante a população, todo desmatamento, acidentes naturais que prejudicam o meio ambiente. Muitas vezes a gente não consegue individualizar essas pessoas e é um direito difuso. O erário público também, uma garantia de todos. O patrimônio histórico, o patrimônio artístico de um estado, de um município, do país. Eu consigo individualizar o titular desse direito? Não consigo. Então, toda vez que a gente não conseguir individualizar, por isso é um direito que se refere a pessoas indeterminadas, eu não consigo determinar quem é o titular do direito e são direitos que não guardam uma relação jurídica, as pessoas não guardam uma relação jurídica entre si e sim uma relação fática, a gente vai falar de direitos difusos. Parada pela Grinnova, a categoria dos direitos difusos compreende interesses que não encontram apoio em uma relação base bem definida. Não temos uma relação jurídica para os direitos difusos, reduzindo-se o vínculo entre as pessoas a fatores conjunturais ou extremamente genéricos. Temos aqui pessoas ligadas por uma relação fática, a dados de fato frequentemente acidentais ou mutáveis. Habitar a mesma região, consumir o mesmo produto, viver sob determinadas condições socioeconômicas, sujeitar-se a determinados empreendimentos. Então, as pessoas não têm um vínculo jurídico, são vínculos fáticos circunstanciais. Então, pessoas que habitam na mesma região, houve um desmatamento nessa região, houve um prejuízo ao meio ambiente. Pessoas aqui que consumiram o mesmo produto, houve um prejuízo a todos aqueles que consumiram o mesmo produto. Pessoas que vivem sobre determinadas condições socioeconômicas, pessoas que estão sujeitas a determinados empreendimentos. Então, todos esses exemplos muito bem estabelecidos pela professora Ada Pelegrini-Grinhover, são circunstâncias onde eu não consigo determinar o titular e a relação entre os titulares é uma relação fática circunstancial, não é uma relação jurídica. Vamos falar então da segunda categoria de direitos coletivos genéricos, que são os direitos coletivos estrito-senso ou direitos coletivos em sentido estrito. Esses direitos coletivos estrito-senso ou direitos coletivos em sentido estrito são interesses que transcendem a esfera do indivíduo, ou seja, relacionados a grupos, classes ou categorias de pessoas ligados por uma situação jurídica base. Opa! Dos direitos difusos para os direitos coletivos, isso já tem uma diferença. Enquanto nos difusos eu não consigo determinar os titulares desses direitos e os titulares são ligados por uma relação fática circunstancial, que inclusive pode mudar, nos direitos coletivos estritos, senso, direitos coletivos em sentido estrito, eu também não consigo determinar os titulares num primeiro momento, mas esses titulares são ligados por uma relação jurídica. Olha a diferença! Lá nos difusos eu não tenho relação jurídica, aqui nos coletivos eu já tenho uma relação jurídica. Então eles são destinados a determinados grupos, a determinadas classes ou categorias de pessoas. Tratam-se de pessoas indeterminadas, cujo interesse individual dá lugar ao interesse do grupo, da classe ou da categoria. Então nos direitos coletivos em certo senso a gente já fala de uma categoria de pessoas, de uma parcela de pessoas, então não é toda a coletividade como é o caso lá do meio ambiente, da propaganda enganosa, da questão dos povos indígenas. Aqui nos direitos coletivos em certo senso é uma categoria, é um grupo ou é uma classe. O objeto dos direitos coletivos em certo senso ele é indivisível porque o interesse do indivíduo corresponde ao interesse do grupo. Alguns exemplos, quando há o aumento ilegal das prestações de um consórcio, quantas e quantas pessoas não são titulares desse consórcio? Você não consegue determinar, você sabe que tem um reajuste e esse reajuste afeta toda a categoria de pessoas que tem esse consórcio. Alunos, o direito dos alunos de terem a mesma qualidade de ensino em determinado curso. Então, nós temos determinada instituição de ensino que oferece um ensino diferente, por exemplo, caso você seja aluno do período da manhã e caso você seja aluno do período da noite. Não, o direito às mesmas condições de ensino, a mesma qualidade do ensino, ele é destinado a todos os alunos daquela instituição. Não interessa se você faz no período de manhã ou no período noturno, você tem o mesmo direito que todos os outros. O interesse dos contribuintes de determinado imposto. O interesse de todos aqueles que recolhem o ICMS de determinada mercadoria. O interesse de todos aqueles que recolhem o IPVA dos seus veículos. O interesse de todos aqueles que recolhem o IPTU das suas casas ou o ITR das suas propriedades rurais. Então, eu tenho uma certa categoria, um certo grupo de pessoas que são contribuintes do IPVA. Quem tem carro, paga o IPVA. Quem não tem, não paga. Então, para essas pessoas contribuintes do IPVA, há um direito em relação a reajuste, em relação a alíquota, um direito que precisa ser sustentável e que vai afetar todas essas pessoas que contribuem com o IPVA. O aumento abusivo de um plano de saúde, né? Todos aqueles que têm um plano de saúde e a Associação Mundial, a Associação Nacional de Saúde dá lá um reajuste dos planos de saúde. Então, todo mundo que tem, não interessa qual é o seu plano, se é o X, o Y ou o Z, você vai sofrer um reajuste na sua mensalidade. Tem o seu direito protegido por isso. Então, perceba que todos esses exemplos que estamos falando, muitas vezes a gente não consegue determinar, num primeiro momento, todos os titulares. Mas a gente consegue fazer a vinculação de que o titular de um direito coletivo estrito-senso, eles estão ligados, os titulares estão ligados por uma relação jurídica base. Então, se eu pago o IPVA porque eu tenho um carro e você também paga o IPVA porque você tem um carro, aliás, você paga dois porque você tem dois carros no seu nome, a nossa relação jurídica de adquirir um veículo, registrar esse veículo e sofrer o desconto do imposto desse veículo, a nossa relação, ela é uma relação jurídica. A gente não consegue agora determinar todas as pessoas do estado aqui do Paraná ou do estado de São Paulo ou do estado do Rio que contribuem com o IPVA. Mas a gente sabe que todo mundo que contribui vai ter o seu direito ali lesionado caso haja algum reajuste em determinado momento. Continuando aqui, nós temos o dano causado a acionistas da mesma sociedade. Então, todos os acionistas daquela sociedade, daquela companhia aberta, daquela companhia fechada, foram preteridos em determinado direito ou sofreram um dano material. Você é acionista, mas não daquela sociedade. Então, você não tem um direito coletivo, estrito senso, mas todos os acionistas dessa sociedade que foi lesionada, eles estão relacionados por o quê? Por uma relação jurídica. O fato de eu ser acionista, de eu ter meu nome no quadro de acionistas, o fato de você também ter o seu nome no quadro de acionista, nos mantém ligados dentro dessa relação jurídica. Num primeiro momento, a gente não consegue determinar todos os acionistas dessa sociedade. Pensa, por exemplo, num modelo de SA aberta. Uma SA que comercializa suas ações tem mais de um milhão de acionistas espalhados aí no Brasil inteiro. Eu consigo determinar os titulares nesse primeiro momento? Não. Mas eu sei que todos os acionistas dessa companhia X sofreram lesão. e, portanto, terão seus direitos coletivos protegidos. Os moradores de um mesmo condomínio, também exemplo clássico de direito coletivo estrito senso. Você tem lá um condomínio com mais de 200 apartamentos. Você não consegue individualizar o direito de todos eles. Você não consegue individualizar todos os titulares. Mas você sabe que o condomínio se meteu em alguma confusão, o condomínio teve algum prejuízo, o condomínio vai ter que arcar com determinado valor. Tudo isso vai recair em todos os moradores daquele condomínio. Então, os direitos coletivos estrito senso, eles são diferentes dos direitos difusos. Nos difusos é aquela sensação de coletividade, aquela sensação de todo mundo tem direito a esses direitos difusos. E já nos direitos coletivos estrito senso, muito embora eu não consiga num primeiro momento determinar os seus titulares, eles estão relacionados por uma relação jurídica base. Então, eu não consigo determinar quantas pessoas eu tenho no Brasil que contribui com determinado imposto, que contribui com o ITR. Mas eu sei que todos aqueles que têm uma propriedade rural e, portanto, estabelece uma relação jurídica sobre isso, devem contribuir com o ITR e têm, portanto, o seu direito protegido. Então, o coletivo já vai na categoria, o coletivo já vai no grupo, o coletivo já vai em determinada classe de pessoas. Difuso não, difuso é toda a coletividade. E, por fim, a nossa última classe de direitos coletivos, nós temos os direitos chamados individuais homogêneos. Direitos individuais homogêneos também chamados de direitos acidentais coletivos por Barbosa Moreira. Por que Barbosa Moreira aponta essa definição, direitos acidentais coletivos? Porque a gente vai ver, ao longo aqui da explicação, que os direitos individuais homogêneos, como o próprio nome já diz, individual homogêneo, é um direito que pode, num primeiro momento, ser requerido individualmente. Ele não nasce da coletividade. Ele cai na coletividade por acidente. Por isso que o Barbosa Moreira o conceitua como direitos acidentais coletivos. Eles têm sujeitos determinados, portanto, eu consigo determinar quem é o titular, ou determináveis, cujo objeto de interesse é divisível. Olha aqui a diferença. Enquanto nos direitos difusos e nos direitos coletivos estrito-senso, a gente falava de direitos transindividuais, de direitos onde eu não poderia determinar os titulares e cujo objeto era indivisível, os direitos individuais homogêneos, eu consigo determinar os titulares e o meu objeto é divisível. Ora, se o objeto é divisível, por que eu não posso requerer esse direito individualmente? Vamos acompanhar aqui. Os direitos individuais homogêneos, então, eles são interesses que se caracterizam por uma origem comum, oriunda de uma situação episódica. Então, uma origem comum em razão de algum episódio, de algum fato. São interesses coletivos apenas na forma e no seu exercício, mas no conteúdo, os direitos individuais homogêneos são individuais. Então, na forma e no exercício dos direitos individuais homogêneos, eles são coletivos. Por isso, direitos individuais acidentais, direitos acidentais coletivos. Agora, o conteúdo dos direitos individuais homogêneos é puramente individual. A origem comum recomenda a tutela conjunta. Então, em razão deles nascerem de uma origem comum, é recomendável que você peça a proteção desses direitos de forma coletiva. Mas, você consegue determinar o titular e você consegue dividir o objeto sob proteção. Então, são direitos considerados de extrema relevância social, uma vez que não deixam de ser direitos coletivos em sentido lato. Por nascerem de uma origem comum, o legislador inseriu no conceito de direito coletivo. Então, é em razão dessa origem comum que eles estão lá, como um terceiro grupo de direitos coletivos. Mas, são direitos que eu posso reclamar individualmente, porque eu consigo determinar o titular e eu consigo dividir o objeto. Então, mais uma vez, a nomenclatura aí do Barbosa Moreira, direitos acidentais coletivos. Tinha tudo para ser um direito individual, mas, em razão dessa origem comum, o legislador colocou na categoria de direitos individuais homogêneos, fazendo parte, portanto, dos direitos coletivos. Vamos ver alguns exemplos aqui. Compradores de carros de um lote com o mesmo defeito de fabricação. Quando a gente compra um carro, eu não tenho uma relação jurídica pelo simples fato de comprar o carro. O meu direito coletivo estrito senso pela compra do carro é o direito de pagar o meu IPVA, por exemplo. E qualquer lesão relacionada a isso, posso solicitar coletivamente. Agora, quando eu compro o carro, simplesmente adquiri o carro, voltei para casa e ele teve um problema naquele lote, todo mundo que comprou o carro daquele lote vai ser chamado para um recall e vai ter a possibilidade de proteger o seu direito. Então, quando você compra um carro que teve um determinado defeito de fabricação, você pode pleitear a proteção do seu direito sozinho. Você consegue determinar. Então, eu tenho lá 20 pessoas, 30 pessoas que compraram o carro daquele lote. Então, eu consigo determinar. E em segundo lugar, eu consigo dividir o meu direito. Então, o fato dele ter determinado problema, eu já consigo fixar ali o meu prejuízo e quanto que seria a minha reparação do dano. Mas, são direitos que nascem de uma origem comum. Não foi só o seu carro que deu o problema. Foi todos os carros, foram todos os carros daquele lote. Então, aquele lote é que está com o problema. Consigo determinar os titulares? Consigo dividir o objeto? Consigo. Mas, em razão dessa origem comum, todo mundo que comprou o carro daquele lote teve um prejuízo, eu consigo proteger esse direito coletivamente. Direito individual homogêneo. Se fosse só o seu carro que deu o problema, um direito individual. Mas, como foi um lote problemático, todo mundo que comprou daquele lote pode ter a proteção coletiva. Direito individual homogêneo. Danos sofridos em razão do descumprimento de obrigação contratual relativamente a muitas pessoas. Então, eu tenho lá um descumprimento de obrigação contratual. Tem um contrato firmado entre 10 empresas, por exemplo. E houve um descumprimento no fornecimento de alimentos para essas 10 empresas. Consigo determinar? Consigo. Consigo dividir o objeto? Consigo. Poderia requerer individualmente? Poderia. Mas, como essa empresa parou de fornecer os alimentos para as 10, as 10 têm uma origem comum, vão reclamar esse direito coletivamente. Direitos individuais homogêneos. Alimentos que venham a gerar intoxicação em muitos consumidores. Então, todo mundo foi almoçar em determinado restaurante e comer um determinado alimento que causou essa intoxicação alimentar. Eu consigo determinar os titulares? Consigo. Todo mundo que estava naquele restaurante no dia tal, no período do almoço, tal hora, etc. Poderia requerer individualmente? Poderia, porque eu tive aí a possibilidade de dividir o objeto. Mas, em razão de algumas outras pessoas também terem tido a mesma intoxicação que eu, direito individual homogêneo. Origem comum. Pessoas determinadas contaminadas com AIDS, né? O vírus do HIV. Então, foram pessoas que faziam determinada transfusão de sangue e foram contaminadas pelo vírus do HIV. Eu consigo determinar as pessoas, todos aqueles que estavam naquele dia, naquele hemobanco fazendo aquela transfusão. Então, consigo determinar, consigo dividir. Poderia requerer individualmente, mas, pela origem comum, todas as pessoas que foram fazer transfusão naquele dia e foram contaminadas com o vírus do HIV, direitos individuais homogêneos. Para Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, os direitos individuais cujo titular é perfeitamente identificável e cujo objeto é divisível, então aqui, identificação do sujeito e divisibilidade do objeto, O que caracteriza um direito individual comum como homogêneo é a sua origem comum. Então, se apenas uma pessoa foi fazer uma transfusão de sangue em determinado hospital e contraiu o vírus do HIV, essa única pessoa que foi fazer a transfusão e que contraiu o vírus vai requerer a proteção dos seus direitos, a sua respectiva indenização, mediante um direito individual. Mas, como várias pessoas fizeram a transfusão e todas essas pessoas que fizeram a transfusão foram contaminadas com o vírus do HIV, a origem comum dessa relação exige a tutela coletiva mediante direitos individuais homogêneos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho dos direitos individuais homogêneos e, principalmente, a diferença entre direitos difusos, que são indetermináveis, indivisíveis, destinados a toda a coletividade. Os direitos coletivos estrito-senso, indetermináveis, indivisíveis, mas destinados a uma categoria, a uma classe ou a um grupo. E os direitos individuais homogêneos, que são determináveis, divisíveis, poderia requerer individualmente mais, em razão da origem comum, são protegidos coletivamente. Eu espero você, então, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Até lá!